Como é que você avalia a questão da arbitragem? Até o Fred chegou a questionar bastante alguns lances ali, principalmente no final do jogo. Tem lance que não tem dúvida, assim. Teve um escanteio que o zagueiro deles tirou a bola. Foi tão claro o lance que é difícil até de falar assim, o que que enxerga? Porque eu, todo aqui, vi claramente que não houve dificuldade. O lance do Marcos Júnior, pra mim, é muito claro. Você vai questionar se poderia ser pênalti ou não, mas é, no mínimo, um tiro livre indireto. Porque o Marcos Júnior, em momento algum, ele abaixa pra poder cabecear a bola. E é uma jogada extremamente perigosa. Porque se o Marcos Júnior decide cabecear a bola, atacar essa bola e chuta a cabeça dele, é um lance que a gente não sabe as consequências, realmente. É um lance muito perigoso, pela força do chute, pela proximidade do jogador. Então, eu acho um absurdo não ter coragem de poder marcar uma coisa que foi tão clara. Não sei se fruto, talvez, da bagagem que ainda está pegando. A gente não vê má intenção de espécie alguma, não vê nada disso. É questão só que tem lances que não tem como você imaginar uma outra situação. Não há dúvida. É uma coisa muito clara e é só a questão de apitar.